E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui cara Depois do estraicão que eu levei da Rockstar, olha só como eu fiquei, ou melhor, olha só como o Franklin A situação do homem, tá complicado, tá difícil, o Franklin comeu um lanchinho estragado aqui ó Não tá passando bem não e tá com mais fome mano Seguinte galera, muito importante, eu sei que tô muito tempo aí sem postar vídeo Eu quero realmente, eu quero, assim como vocês querem, eu quero muito voltar a frequência de vídeos aqui no canal Um por dia, né, que há muito tempo eu não consigo E vai motivar bastante vocês deixarem um like aí, comentar qualquer coisa no vídeo Só para ajudar aí na divulgação aí, vai ser muito, 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 muito bom, muito importante Vocês fizerem isso, beleza? Então é o seguinte cara, bom, estamos no Halloween aí, cara, olha o barulho disso velho Que bagulho assustador mano, olha isso, olha o Franklin, olha isso Bom, eu sempre trouxe vídeos de Apocalipse Zumbi aqui no canal E eu não sabia, bom, eu sabia, mas eu não tinha visto Que o Julio Nib tinha criado um mod Que deixava os personagens nesse estado, mano, crítico Então vamos ver como é que funciona isso aqui ó Se vocês gostarem aí eu posso trazer mais vídeos Com essa pegada Aí o Franklin ali ó, ó Vai começar o Outbreak com ele aqui Cara Eu tô escutando uma voz aqui mano, não sei se é do mod Não é do Franklin agonizando, deixa eu ver se dá pra correr Ó, dá pra correr mano, caraca velho Corre Oh, caramba Mano, eu tô escutando uma vozinha assim bem no fundo mano Não sei se é mod ainda que não tá Ei, ei, peraí, chega aí Vamos fazer a nossa frota aqui, peraí, deixa eu ver o que dá pra fazer com isso aqui Ai meu Deus do céu Eu tô bem não, é cachaça Peraí Peraí que a gente vai ter que ir lá pro centro da cidade Pra gente aumentar aqui a frota Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha isso Caraca, cabeçada no carro mano E caraca, mano Ela tá meio não, velho Olha lá, olha lá, olha lá Que loucura Meu Deus do céu mano Só foi uma mordidinha no carro Uma cabeçada de leve Olha isso mano Que isso cara Agora, agora ela tá lascada Ó, o zumbizão pula, o zumbizão pula Vem cá filha, vem cá Vamos ver o que acontece Nossa mano, olha isso Que isso cara Caraca, esse barulho de zumbi Olha isso, olha isso mano Aí galera Aí cara, ela transformou A mulher transformou A mulher transformou Meu Deus do céu mano Caraca, vai ser legal hein velho Colocar um Tentar morder o Michael E o Trevor mano Vamos lá Você da cidade lá mano A mulher transformou Caraca velho Você viu que jorrou o melado ali né mano Vermelhão Olha lá, olha lá aí Olha lá aí Será que ela vai atacar? Ela vai atacar o cara mano Caraca que louco Velho, eu sabia que ele tinha desenvolvido o mod Mas eu não sabia que era tão louco assim mano Vixe, bateu a cabeça É, tem que A voz tem que Ser cortada né Zumbi não fala né mano Aí vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa doidona aqui Caraca, caraca Peraí, peraí, peraí Morde ele, morde ele Frank Aí, aí, aí Meu Deus do céu Cara que louco velho Ai GTA vive mano GTA vive Olha isso velho Um já foi O cara tá vivo ali arrastejando Peraí, peraí Ai meu Deus O cara passou com a roda em cima de mim velho Olha isso velho Sai daí, sai daí Cara, eu tô escutando uma voz de fundo Tá ligado Uma vozinha bem Peraí, essa aqui eu já mordei Eu já mordi, já mordei Ele já transformou, já transformou Levanta Franklin Cara, eu vou lá pro centro da cidade lá velho Já falei isso várias vezes Pra gente aumentar a família Aí, chegamos galera Nossa, a gente vai aumentar a família aqui Peraí Vem cá parceiro Esse aqui deu mole Esse aqui deu mole Você vê um zumbi na sua frente Irmão Simplesmente Corra Não dá esse mole não Caraca velho Olha lá, olha lá Galera, olha lá Galera Eita Que isso Caraca Olha aí mano Que coisa absurda velho Eu tô impressionado com isso aqui velho Sério E eu acho que tem o modo frota também O modo frota não O modo invasão Vamos lá Todo mundo Todo mundo Transforma Olha isso cara Caraca Moleque Olha lá Olha lá Zumbi Nossa Esse pulo aqui tá Mano, mas o barulho de zumbi no meu ouvido aqui Mano, tá Anda, anda Franklin Olha lá cara O cara rastejando Que louco Ah, provavelmente vocês devem ter visto aqui Porque acho que não Olha lá Tá todo mundo Olha lá Olha lá Olha lá mano Tá todo mundo transformando velho Caraca Vai ter a segunda parte Vai ter a segunda parte Vai ter a segunda parte Olha o ult break mano Olha aí Esse aqui já foi? Vamos morder ele Vamos morder ele Vou ficar aqui Primeira pessoa Zumbizão em primeira pessoa Vem Toma Caraca Olha a mão dele velho Olha que coisa Que coisa absurda velho Olha isso galera Olha isso Não, esse aqui eu já mordi Caraca Tá todo mundo virando mano Tá todo mundo virando Olha isso velho Mano Mano o maluco manja né velho O Julião Ah isso aqui não transformou ainda não Tá virando todo mundo Olha o caos que virou Caraca moleque Mano tem muito melado aqui Peraí Olha a mão Peraí É que eu consigo dirigir Zumbi não dirige né mano Não dá né Ih vai explodir Vai explodir Vai explodir Meu Deus do céu velho Olha aí Olha o caos que isso aqui tá virando Irmão Caraca É parceiro Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá Franklin É agora ele Tinha um meladão nele Agora não tem mano Mas Saiu Vamos lá Vamos morder Morde Morde Pega 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 Aí 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 Os caras querem vencer Que isso cara Mano Quando abriu Parece que deu uma limpada ali né mano Saiu todo Melado que tinha Olha esse cara aqui Olha a parceira Você quer acabar com o outbreak aqui Tome então Malandro Olha isso velho Vamos Cara Virou Olha isso Já pensou isso acontecendo cara Na vida real Meu Deus do céu mano Olha a moto andando sozinha aqui velho Que loucura É Aí ó Esse aqui é o GTA que eu gosto Caraca É ser louco fazer as missões assim Caraca Olha mano Acho que eu vou fazer as missões assim galera Vai ser muito louco mano Será que a gente consegue Aí ó Tá todo mundo virando vai Tá todo mundo virando Começa comigo Ó os caras tenta sair Olha lá Saiu não vai embora não parceira Aqui é zumbi doido irmão Onde você vai Onde você vai Nossa tem uma Cacetada Cacetada de zumbi aqui Aí Aí virou Virou Boa Eu tava com meladão ali Mas Agora eu não tô mais velho Não Essa aqui é Olha Caraca Mano Daria pra fazer a campanha do jogo No virado zumbi Irmão Ia ser muito louco Vem cá Esse aqui Ih parece que eu desvirei Não 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 Ele bate E morde ó Ó É os caras me atacam Mas ninguém tem arma Só os caras Tadinhos de porrete ó É o estatuto aí mano O estatuto do desarmamento Tá aí ó Todo mundo tá ali porra Olha Caraca mano Olha a galera Que já virou aqui mano Que isso cara Olha isso É o apocalipse aí Ó Vem cá Vem cá O cara quer me acabar comigo aqui mano Eita Galera Demais Eu não tinha visto Quão da hora É esse mod mano Não tinha visto Quão Da hora É esse mod mano Me parece que ele tá em desenvolvimento Aí Esse aqui já tinha virado Já Esse aqui já tinha virado Olha isso mano Caraca Parceiro Que coisa absurda Velho Tá todo mundo virando aí ó Começou comigo Começou comigo Ó Olha aí ó Nossa mano Cara Cara que louco Que louco mano Só tenho a dizer Era um mod Que eu sempre quis Quando eu fazia os vídeos De zombies Eu sempre quis Um mod assim Porque Nossa Eu ia ter feito muito vídeo mano Se saísse na época Que eu fazia bastante vídeo De De zumbi Vai ter muito vídeo Aqui do canal Porque eu sempre Fiz vídeos Tipo assim Reagindo a um personagem Da campanha principal Virado né Transformado Mas não assim Jogar com Um personagem E Já era mano Olha aí Olha a zona Que virou Mano Todo mundo aí ó Mordinho um Os caras saíram Mordendo geral Vem cá Ué Mas é isso galera Se vocês quiserem Ver mais vídeos assim Vou tentar criar aí Um Olha o Franklin Velho Só Eu não quero falar A palavra aqui Porque Já sabe como é que é né Faltou o meladão né Quando eu iniciei o vídeo Ele tava no rosto Assim na camisa Mas eu não sei O que aconteceu aqui Deve ter dado Algum bugzinho No mod aí Fiquei Ficou limpo Ficou limpo Tá sem ó Mas o Franklin ó Demais mano Demais 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 Parabéns Mas é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E muito tempo Sem trazer vídeo Mas eu trouxe esse vídeo aí Pra vocês Olha aí a lorda Olha mano Tem muita gente Cara Que coisa louca Que coisa louca Sensacional mano Vou ficando por aqui Até a próxima Aí Nossa Quebrou o cara Que isso cara Mano Muito louco Até a próxima E fui